Olá, vocês que acessam a Boc News TV para mais um vídeo. Dessa vez nós falaremos sobre o Cine Comunidade, um projeto da Secretaria de Cultura, cujo principal objetivo é a formação de público com olhar mais crítico por meio de produções audiovisuais. E para falar um pouco sobre o assunto, a Boc News TV recebe o idealizador do projeto André Azenha e a coordenadora de cinemas da Secretaria de Cultura de Santos, Raquel Pellegrini. André e Raquel, gostaria que vocês falassem um pouco sobre o funcionamento do projeto e também a importância que o Cine Comunidade tem para a sociedade. O Cine Comunidade foi uma ideia, uma parceria com o André Azenha, quer dizer, ele que é um cara que está sempre batalhando pela cultura, não só audiovisual da cidade, mas numa cultura de uma maneira geral, sentir essa necessidade de que a gente pudesse democratizar a arte cinematográfica e com isso formar público e trazer as pessoas para uma outra reflexão de vida, da sociedade, enfim. E André, eu queria que você falasse um pouco sobre a escolha de filmes, como é feita, o perfil do público do Cine Comunidade. Então, Thales, o projeto nasceu de uma forma tímida em Caruara, e aí na gestão da Raquel, na frente dos cinemas e da atual gestão da Secretaria, rolou essa expansão, né? Então, aí em dois anos foram mais de 50 sessões em 20 espaços, né? E a escolha é sempre numa conversa entre a gente e com a Vídeo Paradiso também, que é uma locadora que vai completar 25 anos, tem mais de 16 mil filmes no catálogo e empresta os filmes para a gente, e de acordo com cada espaço. Então, por exemplo, se a gente vai na Associação Tia Egli, que é lá no Dali Coutinho, e tem crianças pequenas, a gente procura uma animação, que nem, por exemplo, o Quiricu e a Feiticeira, que é uma animação francesa, né, do Michel Ocelot, mas que tem todo um recado, pode gerar toda uma reflexão, e as crianças gostam, né? A gente tem que ir para esses lugares sem preconceito, entendendo que esses filmes podem despertar o interesse, e despertam, assim, as crianças adoram, pedem para o projeto voltar lá mais vezes, daí a gente volta, leva outros filmes, né? Falando em reformulação de cinemas, o Cinearte Posto 4 está em reforma, né, junto com a Gibiteca, e o MIS passa a receber o maior volume de exibições. Eu queria que você, Raquel, falasse um pouco sobre essa recepção do MIS e como é que isso vai funcionar. O Cinearte é uma tradição na nossa cidade, né, é um cinema que tem o seu público fiel, o seu público cativo, e é uma grande opção por um preço muito convidativo, né, R$ 3,00 a inteira, R$ 1,50 a meia, de a gente poder assistir filmes de arte, filmes do Circuito Independente, que foi, na verdade, inaugurado em 1991. Estava precisando de uma reforma interna, de uma reforma externa, e aí a gente achou que esse seria o momento para que essa reforma pudesse acontecer, mesmo porque a gente conseguiu reformar a sala de exibição do MIS. A sala de exibição do MIS foi totalmente reformulada, piso desnivelado, troca das poltronas, da cortina, quer dizer, assim, hoje a gente tem uma sala bem bacana também de exibição com equipamento todo digital. Então, qual foi a ideia? A gente fecha o Cinearte para a reforma, mas não deixa de oferecer para a população a programação diferenciada que o Cinearte oferecia. Para encerrar, eu gostaria que você se dasse um convite à população para a exibição do Cine Comunidade, que ocorre nesta sexta-feira no Instituto Arte no DIC, e também falasse um pouco sobre o filme que vai ser exibido. Gostaria de convidar a todos, o pessoal lá do DIC da Vila Gil, das Redondezas, e mesmo quem não é, vale a pena até conhecer o espaço lá, que é bem legal, né? É uma entidade que promove a cultura, ajuda mais de 600 famílias. Nós vamos exibir Ponyo, uma amizade que veio do mar, que é uma animação japonesa do Hayao Miyazaki, que é um grande cineasta japonês, foi homenageado no Oscar esse ano, tem uma obra linda. E é um filme muito bonito, que fala sobre meio ambiente, fala sobre família, entre vários outros assuntos. Então, vão lá na sexta-feira, dia 27, às 15 horas, gratuito. E depois a programação segue, a gente vai para a escadaria do Monte Serrar, a gente vai, enfim, expandir essa programação. Existe uma fanpage, que é facebook.com.br Cine Comunidade Santos, né? E quem quiser receber o projeto, pode entrar em contato lá no MIS, tem uma agenda, a gente faz uma sessão por semana, então tem que agendar com antecedência, ver da possibilidade também, né? Mas lá no 3226... 8019. 8019, e aí a gente vai agendando aos poucos para atender todo mundo que quiser receber esse projeto, que é muito gostoso de fazer. E acaba sendo um aprendizado para a gente até, de poder conhecer todos esses campos da cidade, como o Santista pensa, o que eles têm interesse, e é sempre surpreendente. E é isso, pessoal. Agradecemos a presença do André Azenha e da Raquel Pelegrini, e muito obrigado pela audiência, e até a próxima. fin do André Azenha o Azenha e o Azenha